Olá! Flor Delisa anda tendo um comportamento meio que estranho, Brasil. Ultimamente, em algumas postagens, logo surge uma ideia diferente. Seria a Flor Delisa espírita? Também, mas essa? Peraí, parece que você está doido, pastor. Não? Por quê? Bom, vamos lá. Parece que há uma espécie de comunicação aí com alguém que está do outro lado da vida. Porque todas as postagens que Flor Delisa, quando se refere a Anderson do Carmo, aquela coisa toda que você já sabe, jura de amor e tudo mais, só que o porém disso tudo é que Flor Delisa se comporta como se estivesse conversando com ele em vida. Eu vou trazer para vocês aqui a matéria agora, mas primeiro eu peço a vocês que já chegam aí deixando o like, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aqui, dá uma olhadinha e vê se o sino da notificação é o instativo. Então ativa ele que é para morde você não perder nada aqui no canal. E uma pergunta que eu sempre faço, de que lugar do Brasil e do mundo você me acompanha? Então vamos lá, de olho nos fatos. Flor Delisa anda aí com uns comportamentos estranhos, Brasil. Ultimamente, algumas postagens, observa-se que Flor Delisa parece que conversa com Anderson do Carmo. Ora, vai conversar com quem já morreu? Parece que comunicar com alguém que está no outro lado do mundo é só quem é espírita. Até porque, as postagens de Flor Delisa surgem uma ideia de uma carta pictografada. E só que é o seguinte, Brasil. Não bastasse a Flor Delisa fazer essas postagens, dizer que ama, que eu te amo, enfim. Poderia colocar o verbo no passado. Eu te amei bastante. Agora, eu te amo tanto. É como se a pessoa estivesse viva. É do presente. Bom, bíblicamente falando, não existe possibilidade nenhuma para quem já morreu voltar. Até porque a Bíblia diz que quando a pessoa morre, segue-se o juízo. Se ela pertence ao céu, vai para o céu. Se ela pertence abaixo da terra, vai para baixo da terra. Ou seja, vai para o Hades. Para explicar isso aqui, vai dar uma pregação. Bom, a Bíblia vai condenar isso tudo. Inclusive, no livro da lei, o próprio Moisés, quando renovou a lei com o povo, Moisés vai dizer, não consultem os mortos, prognosticadores, adivinhos. Isso tudo aí é uma prática meio que não permitida pela Bíblia. Então, como o Floteliz, sendo conhecido... Olha aqui. Olha essa postagem aqui. Preste bem atenção nessa postagem que eu vou colocar para vocês aqui. Está no seu Instagram. Está aí no seu Instagram a postagem, no Instagram de Floteliz. E aí, ela vai fazer algumas declarações de amor para Anderson do Carmo. E como se não bastasse, ela vai... O comportamento, Brasil. Eu gosto muito de observar a expressão da palavra. Me traz logo a ideia do comportamento. Por exemplo, aqui você partiu e o meu coração nasceu um vazio e uma dor sem fim. Todos sentem demais a sua falta. E vivem essa dor junto comigo. Ontem, uma de nossas filhas desmaiou. Nosso filho, Caçula, chorou demais. E outros também ficamos aqui no nosso quarto. E foi graças ao apoio de um dos amigos. Enfim, aí aqui, ela vai citar... Por mais que o tempo passe, meu sofrimento e a saudade aumentem a dor que sentimos. Até aqui tudo bem. Você é a figura central. Um homem de coragem. Vai falar das qualidades. Só que eu quero me ater. É quando ela vai dizer aqui. Ela vai dizer aqui. É que... O que me sente, por exemplo, o que me dá mais, que me sustenta, é fazer como que... Quem diga assim? Que você estivesse presente. Você vai estar sempre presente dentro de mim. Aí, aqui é onde eu vou... Aqui é onde eu vou firmar a minha base. E vou dizer o seguinte. Quem já partiu para essa vida não pode estar dentro de mim. Não pode estar presente. Bom, porém, é as cartas, como se dizem, né? Tem algumas postagens até, comentando também, aqui no YouTube. É como se tivesse escrevendo uma carta para Anderson Carvalho. Aquilo que no Espiritismo é chamado de carta pictografada. Como é que fica isso, Brasil? Flodelis não conhece Bíblia? Não sabe o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Bíblicamente falando, Flodelis está se comportando como quem estivesse praticando uma, de certa forma, o Espiritismo. Isso porque todas podem perceber, é numa data comemorativa, sempre ela vai citar Anderson Carvalho como se estivesse presente. Ora, só vai escrever carta de amor, só vai escrever a carta para alguém, quando a pessoa tem a certeza que a pessoa está ali. Que essa carta, que as declarações vão ser ouvidas e atendidas pela pessoa. Pois bem. Agora, conhecendo isso, eu nem sei mais, conhecendo, conhecendo, se conhecesse a Bíblia, não estivesse praticando o que aconteceu. Então, não vou entrar muito por esses méritos, não. Mas o que fica, a ideia é, que era como se Flodelis estivesse se comunicando com Anderson do Carvalho, através dessas postagens. Querendo ou não, vira uma espécie de carta, pictografada, para Anderson do Carvalho. E o mais interessante disso tudo, o mais interessante disso tudo, é que Flodelis conhece Bíblia. Conhece Bíblia mesmo, Brasil? Será que conhece Bíblia? Conhecer Bíblia e... Deixa pra lá. Deixa pra lá. É muito sério isso. E parece que a Flodelis não anda muito bem. Aí, o comportamento meio que estranho, na minha modesta opinião. Uma pessoa normal não se comportaria dessa forma. Poxa, foi bem, alguém pode dizer assim, pastor, mas ela está se referindo de forma carinhosa. Mas sim, de forma carinhosa. Poxa, você... Agora, dizer que você vai estar sempre presente. O que nos faz, o que nos deixa... Como diz na minha palavra, que me deixa mais confortado, que me deixa mais alegre, mais feliz. Saber que você estará sempre presente aqui. Olha, o que diz a Bíblia? Qual é a verdade disso tudo, Brasil? Qual é a verdade disso tudo? Morreu, segue-se o juízo, acabou. Não tem como voltar. Não tem como, ah, eu sonhei com ele, ele disse que estava bem, está tudo feliz. Espera aí, o que a Bíblia diz? Se a Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo... É, tem mais um. Tem uma referência à Bíblia, que é no livro de Lucas, que vai falar justamente sobre a passagem do Rico e do Lázaro. Quando ambos vão descer a sepultura, porém, Lázaro vai para o seio de Abraão, paraíso. E, oh, para quem que vai dizer, pastor, não existe inferno. Vai que alguém diga isso aqui, então tem base Bíblia. E o Rico, ele vai para o Hades, lugar de tormento. E chegando lá, ele vai... Deixa eu ir conversar com a minha mãe e com o meu pai, para que eles não venham. Para ele, oh, deixa eu avisar meus irmãos e minha família, para que eles não venham para este lugar de tormento. Qual vai ser... E qual vai ser a palavra... Qual vai ser a palavra... A palavra que vai vir até ao Rico, que estava lá em tormentos eternos... Olha, lá tem as leis, as leis dos profetas. Ou seja, a palavra de Deus. Tem quem pregue, tem quem ensine sobre isso. Além do mais, está... Aí depois, ele não se contentando... Aí ele vai... Lázaro! E lembrando que... Esse Lázaro aqui já aponta para alguém, né? Lázaro! Molha a ponta do teu dedo numa água aí... Porque Lázaro estava lá no seio de Abraão, sendo confortado... Ou consolado... E ele entormenta... Molha a pontinha do dedo na água... E molha aqui a minha língua... E ele vai dizer o quê, Lázaro? Olha, não vejo o que está escrito, não sabes? Que há um abismo entre nós... Quem está aí não pode vir para cá... E nem quem está cá pode ir para aí... Ou seja, a base bíblica é muito clara... Como diz o Lázaro... Alá tem as leis... Será que a Florentina não aprendeu isso? Não é comum... Não é comum um cristão ter esse comportamento... Não é comum alguém que conheça a Bíblia... Que foi ensinado sobre a questão... Vida após a morte, por exemplo... Aqui vai mais... Aí vai a doutrina... Não é uma doutrina sobre vida após a morte... Ou vida eterna, ou sofrimento eterno... Daniel disse que alguns se levantarão naquele grande dia... Uns para desprezo e sofrimento eterno... E outros para alegria e gozo eterno... Ou seja, para salvação eterna... Agora... Cabe... Cabe... Cabe agora... Cada um saberá... Para onde quer ir... Desde que faça aquilo que diz a Bíblia... Servindo ao Senhor... Honrando a Palavra de Deus... Uma vida de santificação... Uma vida casta... Pontada... Nos parâmetros bíblicos... Para que possa, de fato... Ter uma vida eterna... Agora... Quem segue... Uma vida de qualquer maneira... Por isso que está escrito... Não roubarás... Não matarás... Não dirás falso testemunho... Amarás o teu próximo a ti mesmo... E ao seu Deus acima de todas as coisas... O jovem rico chegou para Jesus... Senhor... Bem mestre... Bom mestre... O que farei... Mateus 20... O que farei... Para herdar a vida eterna... O Senhor conhece o irmão... Não me conheço... Eu sou religioso... De nascência... Então vai lá... Vende tudo o que tem... E distribuiu as pobres... Ou seja... Havia um Deus dentro dele... Um Deus da riqueza... Um mamão... Por essa razão... Ele vai se entristecer muito... Porque simplesmente... Jesus mandou ele... Abandonar... Vender tudo o que tinha... E distribuir... Para os pobres... Porque Jesus conhecia o coração do homem... E ele... O jovem rico... Ele vai se distanciar... E o índice do apóstolo... Vai chegar... Senhor... É difícil um rico... Entrar e herdar o reino do céu... Não é difícil... É mais fácil... Um camelo... Passar pelo fundo de uma agulha... Do que um rico... Que herdar o reino do céu... Não significa que nenhum rico... Que ninguém... Não é isso... Seria mais difícil... Para quem a gente tem... A vida pegada à riqueza... Aí... Voltando aqui... Como que pode... Aflantelir com esses comportamentos... É só você pegar aí... Algumas postagens... Principalmente... Quando ela vai se trar... A indice do carma... Ela vai trazer sempre... Meu nem... Inclusive... Nesse posto aqui... Que ela... Que ela traz... Lá no Twitter... Ela vai dizer... Sempre vai trazer... Ele como... Tratar como... Meu nem... Meu amor... É... Você estará... Sempre presente aqui dentro... Aquela coisa toda... Né... Que nós já sabemos... Enfim... É... Tá aí... E ela vai colocar uma fotografia... Justamente... Justamente... Em preto e branco... Tá... É... Em preto e branco... Né... Ali... Não tem nenhuma expressão ali... É indicando o luto... Tá... Deixa eu dar um zoom aqui... Seria aqui uma mensagem... Seria uma mensagem... Seria... Seria... Estaria aí em preto e branco... Essa... Esse preto e branco aí... Do casal... Seria isso... Uma mensagem meio que submininares... Seria isso... Então vai lá... Então vai aqui... Dão um zoom aqui... Ela vai dizer... Ela vai dizer... Ela vai dizer... O seguinte... Breve estaremos juntos... Breve estaremos juntos... Pelo menos... Você pode ir lá no perfil dela... No Instagram... Pelo menos umas três vezes... Duas ou três vezes... Ela vai citar... Em breve... Até... E depois ela vai se despedir... Olha só... Ela vai se despedir... Como que um dia... Está... Ó... Até... Breve... Eu estava meditando sobre isso... Estava meditando não... Estava analisando... Meditar é Bíblia, né? Analisando... Fazendo uma análise... Dessa postagem... Seria... Estaria a flor deles pensando algo, gente? Deixa eu para vocês imaginar aí... Ou conjecturar... Estaria a flor deles pensando algo? Esse comportamento de flor deles... Que para mim é um comportamento meio que espírita... Não estou dizendo que ela é... Mas... É um comportamento... Seria a flor deles... Seria... Ah... E esse... Eu vou voltar para estar atrás disso aqui... Mas primeiro... Lembra de algumas postagens... Na verdade... É... O que está nos altos... Algumas postagens do Portal Extra... Alguns portais... Que havia prática oculta... De ocultismo... É... É... Envolvendo... É... Troca de sangue... Troca de nome... E já vem esses comportamentos... Já vem... Já... Por exemplo... Um filho que tinha um nome de... 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 Wagner... É... Pimenta... E foi chamado de Misael... O próprio Anderson do Carmo... Era chamado de Niel... Enfim... E tem uns nomes aí trocados... Teria esse o nome de guerra... Aí... Aí... A Flodelis... Ela foi bombardeada aí... Por alguns portais... Inclusive... Alguém vai dizer que havia essa prática lá... Tem algumas denúncias... Que está nos altos... Tá... É bem importante dizer que está nos altos... Que havia culto secreto... Aquela coisa toda... De roda... E a Flodelis... Parece que se manifestava de uma maneira diferente... Eu não vou entrar muito a fundo não... Porque está nos altos... Todo mundo já viu isso aí... E aí, Brasil... E aí... Seria isso? Seria? Não estou afirmando... Seria a Flodelis... Misturada aí com o Espiritismo... Essas... Essas afirmações todas... Aí... Mais essa postagem... Mais essa postagem aí... Seria... Estaria a Flodelis aí... Nesse... Supostamente falando aí... Estaria ela... Esse comportamento com uma prática espírita... Aí eu vou deixar para vocês comentar... Comentem aí... Aproveitem que está chegando... É muito importante o teu like... O que está passando por aqui... Ainda não é inscrito... O que está chegando é muito... Muito, muito, muito bem-vindo ao canal... Muito bem-vindo ao canal... Deus lhes abençoe... Rica... Poderosa... E abundantemente... Diga aí... Que cidade de Brasil está comigo nessa live... Deixa no comentário... Já já vou te dar... Um bem-vindo caloroso... Sabe que eu respondo todos aqui... Faço questão de responder... Comentar... Cada comentário... Eu faço questão... Uma vez os dedos ficam doendo... Comentando... Se inscreva no canal... Compartilha para três para quatro... Poderia... Poderia... Poderia tudo ter sido evitado... Minha gente... Poderia tudo ter sido evitado... Tudo... Em vida... Né? Em vida... Por isso que é importante valorizar... Enquanto tem vida... Enquanto a vida... A esperança... Tantas profecias... Tantas palavras... Por que não... Por que não... Deu crédito... Nas profecias... Por exemplo... Pregação de Camila Barros... A profeta... 2018... Aí tem aqui no canal... Tem uma matéria aqui... Para vocês vão lá... Eu falo sobre Júlio Trovão... Vou botar o card aqui... Júlio Trovão... Ele veio também falando... Tudinho... Confirmando... Tudo que Camila Barros... Eu não sei quem pregou antes... Quem pregou depois... No congresso de 2018... Sim... Poderia ter evitado tudo isso... Dando ouvido a palavra... Quando a palavra fala... Quando a palavra corta... Irmãos... Não tem para onde correr... Obedeça... Aí agora que... Andes do Carmo não está mais aqui... Ela se comporta como se ele estivesse presente... Fazendo juras de amor... Fazendo... Declarações de amor... A moral... Eu acredito... Pode alguém não concordar comigo... A questão é... Quando o diabo entra... Ele segue a pessoa... A pessoa que ama... Diz que não ama mais... Pessoa que ama... Passa a odiar... E agora que... Ele não está aqui... Como ela disse... Sinto falta do seu sorriso... Da sua brincadeira... Você é uma pessoa... Você foi uma pessoa espetacular... Só que em vida... Lamentavelmente... Você não vai encontrar... Em vida... Nenhuma postagem... Nada, nada, nada... Relacionada... Ao Andes do Carmo... Você não vai encontrar... Procure... Se quem achar... Me mande... Mande por mim... Comentem aí... Não existe... Sabe por quê, Brasil? Porque não existia em vida... Até a própria... Esposa do Misael... Ela vai dizer... Que a Floresta vivia... Trancada no quarto... Com os joguinhos... Com os joguinhos... A casa era rachada... Dividida... Né? Quem era dela... Era dela... É o que está nos altos... O que era... Quem era dela... Com ela... Era com ela... Quem era do Andes do Carmo... Era do Andes do Carmo... Inclusive tinha privilégio... Para uns... E não tinha privilégios... Para outros... Ou seja... Quem era do Andes do Carmo... Tinha... Menas... Regalias... E quem era dela... Tinha bastante... Regalia... Tanto é... Que... Dos sete que participaram... Dos sete filhos afetivos... Que participaram... Na morte do Pastor Andes... Sete... Na verdade... São dez pessoas envolvidas... Parece que são sete filhos... E aí Brasil... Aí... Aí eu te pergunto... Agora... Ele não está mais aqui... Agora... Andes do Carmo... Não está presente... Agora eu te amo... É como diz aquela... 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 Aquela canção... É o amor... Agora Brasil... Só... Só falta ela cantar aqui... Mexe com a minha cabeça... Me deixa assim... Então... Meu Deus do céu... É... Porra de Liz... Eu estou meio que desorientada... Biblicamente... Meio que desorientada aí... Eu estou dizendo aqui... Que a pessoa não tem que se lembrar... Trazer boa memória... Eu tenho lembranças de pessoas que... Que... Eu amei bastante... Pessoas... Amigos... Que... Hoje eu sinto muita falta... Né... Saudade... Isso é normal... Agora... Essas declarações... Como se a pessoa estivesse presente... Ah... Você vai estar sempre aqui presente... Isso aí está errado... Isso aí não é bíblico não... A mesma coisa... Um amigo chegou para mim... Tinha cavaleiro amigo... Na verdade era até primo... Amigo e primo... Eu chegando ali... Acabando de sair de um culto forte... Aquele culto abençoado... E eu não sabendo... Pô... Está sabendo... Morreu fulano... Pô... Ora por ele aí... Isso mesmo... Na mesma hora... Quem conhece Bíblia irmão... Na mesma hora... Irmãos... Eu não posso orar por ele... Eu vou orar pela família... Porque... A família sim precisa de oração... Ele já... Agora... Segue o juízo... É difícil falar isso... Mas é verdade bíblica... Então... E... 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 Lamentavelmente... A Flodeliz... Ela não valorizou a sua família... Ela não valorizou o seu casamento... Não valorizou o seu marido... Inclusive... Agora você está sempre o que diz a Léa Mendoza... Porque foi um dos comentários... Uma das postagens sobre o caso mais coerente... Até porque é de alguém que viveu lá... Conheceu bem de perto... Ela vai dizer das qualidades... Enormes... Que tinha o pastor desse lugar... Só que... A Flodeliz... Jogou tudo por água abaixo... Não só... O casamento... Mas também uma carreira... Gente... Independente de qualquer coisa... Eu tinha uma carreira política... Que foi muito bem votada... Uma gravadora... Igrejas... Que se fecharam as portas... Tudo isso... Como diz... Está nos altos... Eu gosto sempre de usar isso... Para ninguém dizer assim... Ah... Está nos altos... Inclusive... Por causa do poder... Agora... É uma jura de amor... Que eu te amo... Você vai estar sempre presente aqui... Você não sai da minha cabeça... Aquela coisa toda... Isso seria remorso? Teria remorso, Brasil? Seria... Deixa no comentário aqui... Comentem aí... O que vocês acham? Qual é a sua opinião? Tá? Você que está chegando por aqui... Não é inscrito no canal... Deixa eu pedir vocês... Para se inscreverem... Aqui no canal... E um outro detalhe importante... Dá uma olhadinha para o sino... Se tem algumas pessoas... Que não estão sendo notificadas... Então... É importante... É... Acionar... O sino, Brasil... Que é... Para a mod... Não perder nada... Aqui... No... Canal... Eu quero agradecer a vocês... Que estão sempre aqui... Me dando essa honra... Tem um link aqui embaixo... Um link muito forte... Da Central Gospel... Tá? Uma empresa... Está vinte anos no mercado... E você quer comprar... O teu livro... E quer comprar a sua Bíblia... Dê presente... Dê conhecimento de presente... Está aí... Passando em quantas vezes você quiser... Bíblia... São... São mais de mil itens... Brasil... Materiais... É... Vastos... Muito... Muito... Bem reconhecido... E eu também tenho aqui... Um outro link... Tem um outro link... Fazer até melhor... Vou fixar... Vou fixar no primeiro comentário... Vou fixar... No primeiro comentário... Tá? Vou fixar no primeiro comentário... Para vocês também... Quer ser um consultor... Quer trabalhar... Quer ser um consultor... Ganhar mais de 40% de lucro... Ganhar mais de 40% de lucro... Para 3... Para 4... Se você não é inscrito no canal... Se inscreva no canal... Tá Brasil... Se inscreva... É importante... Eu vou... Mas prometo voltar... A qualquer momento... Fiquem todos na paz... Do Senhor...